Você acompanha a partir de agora na TV Assembleia o programa Democracia. E hoje nós vamos conversar sobre a valorização e preservação da música do Rio Grande do Sul. A pandemia da Covid-19 impactou fortemente o setor cultural e também serviu como gatilho para a busca de políticas públicas municipais e estaduais que impulsionem artistas locais. Além da recente polêmica de contratação de shows de artistas nacionais em cidades pequenas com cachês de valores altíssimos. Para falar sobre esse assunto nós conversamos hoje com João Luiz Corrêa, ele que é músico e compositor gaúcho. E também com a Cristina Sorrentino, ela que é cantora lírica. A Comissão de Assuntos Municipais promoveu uma audiência pública para tratar sobre este tema e a nossa colega Gisele Gonçalves acompanhou os trabalhos. Um grande movimento em defesa da arte e da tradição do Rio Grande do Sul reuniu aqui no plenarinho da Assembleia importantes nomes da cultura gaúcha. A principal demanda é pela valorização da classe artística através da equiparação de investimentos em relação a artistas nacionais contratados para feiras e eventos no Estado. E também por mais recursos públicos para fomentar a cultura regional. Por fora, parece que a nossa música vai tudo bem, a nossa cultura vai bem, mas a música nossa, a gente puxa uma carga muito grande porque é muito da iniciativa pessoal de cada um de nós. E o poder público em si fica só assistindo e o investimento acaba indo para outros estados e em outras culturas. Nada contra, a gente precisa dos shows nacionais como a gente também precisa de fazer shows em outros estados. Com a Farsul e com a FAMURS nós somos convidados a trabalhar em conjunto, acho que conseguimos levar a comunicação melhor, eu acho, para o interior dessas necessidades de não a prefeitura fazer esse tipo de contratação, mas sim privilegiar a nossa cultura interna. Vamos pensar nos pontos todos que foram ditos aqui e o compromisso de levarmos então a informação para o interior. O proponente do debate, deputado Hernani Polo, lembrou que o segmento da cultura foi um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19, que suspendeu eventos em todo o país. Entre outras ações, o parlamentar propôs a redação de um documento dirigido às prefeituras municipais, às câmaras de vereadores, aos secretários de cultura dos municípios e também às associações comerciais, no sentido de mobilizar a todos para que intensifiquem a campanha de priorização e reconhecimento dos artistas gaúchos. O objetivo da audiência pública é começar um processo de conscientização, sensibilizar os organizadores de feiras e eventos em dar oportunidades o máximo possível aos artistas, aos músicos aqui do Rio Grande do Sul, que diga-se de passagem, foram altamente impactados pela pandemia, paralisaram todas as suas atividades e agora isso está retomando. E a audiência pública que debateu a valorização e a preservação da música do Rio Grande do Sul, terminou com a apresentação de Muriel Gaiteiro, um guri de nove anos da cidade de Nome Toque, que é uma das promessas da música gaúcha. No meu retorno ainda me sinto um guri Está aí um novo talento surgindo. João Luiz Corrêa, Cristina Sorrentino, agradeço a presença de vocês. Queria começar com esta audiência pública, a importância dela, Cristina, que teve a participação de vocês. Esse foi um marco importante em termos de encaminhamentos também aqui para o futuro. Nós vínhamos desde a pandemia sofrendo muitos cortes nos nossos salários, nas nossas vidas, nós somos os primeiros a parar e os últimos a recomeçar, então nós vínhamos já pensando, nós, o João, o João principalmente que encabeça tudo isso, encabeça a confraria da música, pensando em como poder, como nós poderíamos reverter todo esse quadro. E quando aconteceu em Caxias, esse Caxias altíssimo, de um valor meio absurdo, e os nossos músicos aqui passando por dificuldades, então se levantou novamente esse assunto e tentamos então, o João na verdade, tentou conversar com o Hernani Polo, para que nós conseguíssemos essa audiência pública, para que colocássemos, né? Pudéssemos expor tudo o que estávamos passando, tudo o que estava acontecendo com os músicos do Rio Grande do Sul. Porque, na verdade, é o que o João disse, nós não queremos fechar as porteiras do Rio Grande do Sul para esses artistas que vêm de outros estados. Não, não é isso. O que nós queremos é valorização dos nossos artistas. De que maneira? De que parte desse Caxias, seja 50%, que foi o que nós propomos ali, né? Foi a proposta, seja distribuído para artistas daqui. Também que não seja em um único artista, mas que seja distribuído para vários artistas do Rio Grande do Sul. E um outro assunto importante que nós enfatizamos são esses artistas estão começando. Eles precisam disso também. Eles precisam estar no palco com os nossos grandes artistas do Rio Grande do Sul, para que possam começar também suas carreiras. Eu gostei muito do que o deputado falou. Não foi o Hernani Polo, não lembro bem qual foi o deputado que falou, mas ele disse o seguinte. Nós precisamos, a nossa juventude precisa de exemplos. Mas se elas não tiverem esses exemplos, elas não vão conseguir seguir com a nossa cultura. Então é importante que a gente enfatize a nossa cultura nos palcos, seja qual palco for, enfatizar a nossa cultura. O nosso bem maior, que é a nossa música, a nossa letra bonita, a nossa melodia bonita, a nossa dança bonita, que não é uma dança sensual, é uma dança bonita. E é a nossa cultura. Se nós não valorizarmos isso, não valorizarmos os nossos músicos, os nossos artistas, tudo isso vai morrer. E o que a geração futura, que serão os protagonistas de tudo isso, que esperança eles vão criar? O que eles vão dizer, o que eles vão fazer no futuro? Ficaria difícil. Então esse eu acho que foi o primeiro passo. Nós certamente teremos que andar vários degraus dessa escada para conseguirmos realmente aquilo que nós precisamos. Muito bem. João Luiz Corrêa, foi um passo importante e que teve a tua iniciativa. Primeiro, como a Cris falou, o primeiro passo tinha que ser dado. A nossa geração, nós tivemos, nesse nosso segmento, nós tivemos uns precursores do que a gente faz hoje. A gente, com essa preocupação, nós nos espelhamos nessas pessoas para fazer o que a gente faz hoje. E acho que a nossa geração, ela vai espelhar e tem que espelhar os que vêm depois de nós. Mas só que para isso, hoje nós estamos cansados de esperar que as coisas melhorem, que venha um reconhecimento de estados e municípios, não naquela coisa de cada um que entra lá, um prefeito que entra numa cidade e gosta, ou dali quatro anos entra um outro que não gosta. Temos muitos prefeitos no interior do estado, cidades menores, que gostam, são da cultura. Mas depois lá se elege um doutor que nunca participou e ele não acha interessante divulgar a cultura. Ele muda toda a rota, o roteiro do município, levando outros eventos. Nada cultural e nada a ver com o nosso estado. E eu fui muito firme em falar, onde que o dinheiro público de estados e municípios não é para investir em terceiros, não é para investir em pessoas de fora, é para investir no que é do estado. Então, se falando em música e cultura, o que é do estado? Os artistas daqui, eu não me refiro só a mim, não me refiro a mim, a Cris também não. A gente se refere a todos os profissionais que temos no mercado hoje e todos aqueles que estão começando, tentando começar uma carreira. Se nós não der essa valorização para esses que principalmente estão começando, nós temos um fim logo aí na frente da cultura em si. Porque se o exemplo não vier de cima, o exemplo tem que vir de cima. Então, um pai e uma mãe ensinam, o exemplo que eles dão aos seus filhos é aquilo que eles fazem no dia a dia, aquilo é o exemplo. Se eles são umas pessoas corretas e trabalham certo, eles vão dar para esses filhos esse lado correto. Seus filhos vão olhar dessa forma. O estado nosso dá mais importância para quem vem de fora. Eu até gostaria muito de saber por quê. Porque será que a nossa música é tão ruim? Será que a nossa música é tão a menos que as outras? A nossa música é tão ruim? Como é que os artistas daqui, os músicos daqui, a maioria dos profissionais daqui estão fazendo parte das bandas dos artistas nacionais? Então, tem alguma coisa errada nesse sentido. A nossa música é reconhecida pelos artistas nacionais, sertanejo, antigo, mas todos, Chitãozinho Chororó, Daniel, César Menotti, Fabiano, todos esses caras reconhecem a nossa música, gostam da nossa música, se espelham na nossa música. Hoje, a música sertaneja, moderna, ela trabalha em cima do nosso ritmo, que é a avaneira. E que, na verdade, eles, com a propriedade deles, eles batizaram de batidão. Mas é a nossa avaneira, tocada por nós, com a levada nossa de baile, de shows. E eles, nada contra, temos que aplaudir eles, eles pegaram esse gancho, estão ganhando dinheiro, usando essa música, como eles falam, sertanejo universitário, com a levada nossa. Mas esse reconhecimento, nós estamos só vendo o barco passar, o ônibus passar, o avião passar. E nós estamos envelhecendo, e daqui uns dias nós vamos estar aposentados e olhando uma cultura falida na parte musical. Porque o que eleva a cultura, uma coisa funciona com a outra, a música e a cultura funcionam junto. Não pode, a música sem cultura, ela fica uma música sem expressão. A cultura sem música, ela não existe. Então, essas duas coisas caminham muito junto ao nosso estado. Nós nascemos rio-grandense, nos tornamos gaúchos por opção. E nós fomos tratados, seja frequentador de movimento tradicionalista, quem nasce rio-grandense é considerado gaúcho. E aí que vem essa coisa, ah, eu sou gaúcho. Não, tem que ver o que você faz para dizer essa palavra, sou gaúcho. O que você faz pela cultura. Não é só pegar e botar uma pilxa num dia de evento lá e tirar foto e fazer pose. Não, temos que todos nós, gaúchos, rio-grandenses, se queremos manter essa cultura nossa que nos representa no Brasil e no mundo, ou nós não queremos mais. Porque se nós deixar a merced do jeito que está, ela vai se acabar. Porque hoje, se nós vermos nossos filhos, na maioria de todos nós, dos netos de muitos aí, ninguém sabe que existe. As minhas filhas, por exemplo, conhecem música gaúcha, porque elas são minhas filhas, só porque se elas dependessem de ver no dia a dia aí, elas nem saberiam que existe. A cultura gaúcha e a música gaúcha. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo para o estado. É vergonhoso para o estado. É vergonhoso para o poder público do estado. Nós não temos que estar discutindo isso. Nós não poderíamos estar discutindo isso. Porque quem vê de fora, acha que a nossa cultura é uma beleza, que vai tudo bem, como a cultura da Bahia, do Nordeste. Nada disso. A nossa cultura não tem apoio nenhum legalmente do poder público. Está à mercê de um político que gosta ou não no estado, um governador, dos deputados, ou seja, de prefeitos também. Então, está na hora de legalizar isso. Eu acho que os 50% nós estamos sendo um mundo modesto. Eu acho que do dinheiro público tem que ser o 100% para a cultura do estado. E os produtores de eventos que trazem os artistas nacionais, eu tenho uma produtora, o Show do Sul, se eu quiser trazer um artista nacional, vou pagar com o meu dinheiro, o artista nacional lá, não vou pegar dinheiro público. Vou pagar com o meu dinheiro e quem vai pagar isso vai ser os fãs. desses artistas, eu acho. Perfeito. Cristina. João, pode falar. Não, já vocês dois falaram nessa, numa das propostas em relação ao encaminhamento dessa audiência, que é reservar uma parte desse valor, porque nós estamos tratando de dinheiro público. Sim. Claro, nós temos uma outra opção, que são as leis de incentivo, etc. Mas, normalmente, os contratos são feitos diretamente, com prefeituras, por exemplo. Então, o caminho agora, além de sensibilizar o poder público, os prefeitos, nós temos alguma outra alternativa legal que vocês podem trabalhar a partir de agora? Pois é. Sabe o que nós pedimos? E foi muito bonito o que o Renato Borghetti falou na reunião, e eu me lembrei agora, o que ele disse? Ele disse, que coisa estranha, né? Tratam esses outros artistas que vêm como artistas nacionais. Nós não somos artistas nacionais, nós não pertençamos ao Brasil. Muitos artistas daqui também se apresentam fora, são valorizados lá fora. Eu, como cantora lírica, me apresentei em vários lugares, em vários lugares de outros países, mas hoje eu estou muito focada na nossa música. O que eu senti? Eu senti que havia uma necessidade de trazer essas crianças, e eu tenho um trabalho social para isso, trazer essas crianças para junto de nós de novo, sabe? Para a nossa cultura, para a nossa música, para a nossa dança. Então, eu comecei um trabalho muito forte nisso, para que isso realmente, assim, não fique apagado no futuro. Que isso não aconteça uma borrachinha e tudo isso apague. E eu vi muitos empresários falando, ai, a gente precisa investir em quem tem nome. Mas como que eles adquiriram o nome, gente? Eles adquiriram o nome sendo colocados na mídia, né? E na verdade, não são nem colocados, sendo despejados na mídia. E aí, assim, ah, mas como é que nós vamos botar uma música inédita numa rádio? Não, só um pouquinho. Essa música inédita, eu não conheço música de vários artistas de outros estados, mas eu escuto a rádio o dia inteiro, o dia inteiro tocando aquelas músicas. E eles deixam de tocar as nossas músicas porque dizem o quê? Ah, não dão lucro. Como não dão lucro, gente? Nunca vai dar lucro se vocês não acostumarem os ouvidos dessa juventude, e de todos a escutar a nossa música. Eu sou também fonoaudióloga e a gente trabalha muito por isso, por tu escuta e tu assimila, tu escuta e tu assimila. Agora, se o dia inteiro essa música for outro tipo de música, é claro que a gente não está querendo fechar as porteiras, novamente eu enfatizo isso, nós só queremos uma valorização daquilo que nós temos aqui. Eu acho que agora, eu sinceridade, não sei se o João concorda, é muito difícil porque, bem o que o João citou, cada prefeitura, cada vez que entra um prefeito, ele gosta de um estilo. Se ele foi acostumado com sertanejo, é ser sertanejo. Se ele foi acostumado com funk, ele vai querer trazer o pessoal do funk. Se ele foi acostumado com rap, ele vai trazer o pessoal do rap. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma lei, na verdade. De uma lei que interceda por isso e que seja vigente. E é isso que nós estamos batalhando. Uma lei que seja vigente. Uma das coisas importantes, desculpa tomar esse espaço, foi que eu notei, e aconteceu também comigo, de vir um artista muito conhecido internacionalmente. Então, ele veio cantar aqui no Rio Grande do Sul. E aí, sabe como é que eles fazem? Eles até hoje fazem conosco. Ah, mas olha aqui, tu não quer fazer a abertura desse show? Mas olha, não tem cachê. Isso vai ser bom pra ti. Isso não é um absurdo. Eu não aceito isso. Entende? Como assim vai ser bom pra mim? Eles pagam dois milhões pra trazer alguma pessoa pra cá, um artista, e aí eles não têm o teu cachê, que é ínfimo pra tu cantar num palco, fazer a abertura desse show. É tipo assim, ah, dá pra tu lá varrer o palco pra nós, pra ficar bem limpinho pro outro artista chegar. Gente, eu adoro muitos artistas que não são daqui também. Eu escuto muito a música deles. Mas o meu coração, e os meus ouvidos, os meus ouvidos, 75% é da nossa música. E 75% de todos os jovens que trabalham comigo é da nossa música. Porque a gente, é bem o que o João disse, não existe a dança sem a música. Precisa ter música pra gente dançar. Em todos os nossos encontros de fogo de chão, nós precisamos dessa música. Então, eu, Cristina, acho que se não vier uma lei, uma lei vigente mesmo, que interceda nessas situações, em tudo que está acontecendo aqui no Estado, eu acho que não vinga. Porque, depender das prefeituras, talvez a gente consiga parte, 10% das prefeituras, depender das secretarias de cultura, a mesma coisa. Então, nós precisamos mesmo de uma lei estadual que interceda por todos os... Não é por mim, nem por João, bem o que o João disse, mas por todos os músicos do Rio Grande do Sul. E isso tem que ser um levante de todos os músicos. Eu já estou escutando o tititi de alguns, mas é sempre para os mesmos. Não. Enquanto nós pensarmos dessa forma, nós não vamos ser grandes, gente. Enquanto nós não nos unirmos fortes, nós não vamos conseguir nada. Tudo vai por água abaixo. A última... Cristina, eu sei que você tem esse compromisso em seguida. Queria mais uma questão. Porque além da... Eu acho que a legislação, pensar algo nesse sentido, parece interessante. Nós também temos um conselho, né? Que o Cyber tem uma atuação importante também. Isso, eles estão com vocês, eles estão... É importante também sensibilizar os conselheiros, que são representantes de várias áreas da cultura. Eles podem colaborar nesse sentido? Olha, eu acredito que sim. Mas, sinceramente, eu acho que o que mais poderia nos ajudar seriam os empresários. Porque os empresários, quando tu vai... E já aconteceu, gente. Quando tu vai pedir uma ajuda, por exemplo, ah, nós vamos fazer um show grande e a gente precisa de uma ajuda, a gente vai pedir, às vezes, mil reais para cada empresário. Tá? E não é para mim, não é para o meu show. Tá? Nós montamos um show, um show grande, para pagar as custas desse show. Ah, eu não tenho, posso dar 200 reais? É, tá, pode. A ideia é para o que tu vê esse mesmo empresário patrocinando com 2 milhões e outra pessoa que chega. Então, eu acho que, primeiro, a sensibilidade precisa ser dos nossos empresários, valorizar o que nós temos aqui. E sim, os conselheiros. Porque nós também dependemos deles para aprovação de muitas leis da cultura. E é bem o que o João falou, o dinheiro da cultura, da LIC, é para a nossa cultura. Realmente é para a nossa cultura. E uma coisa importante, que ninguém se dá conta, gente. Nós somos uma cadeia econômica, porque eu ganho o meu cachê, eu vou pagar o meu imposto. O meu imposto vai ficar aqui no Rio Grande do Sul. O meu cachê, eu vou lá no mercado e vou comprar aqui no meu mercado. Eu vou comprar na minha padaria, vou comprar o meu sapato aqui, o meu vestido aqui, todas as coisas aqui. Esse dinheiro que é pago para um outro grupo, que não é aqui do Rio Grande do Sul, gente, vai direto, vai direto por conta, não deixam nada aqui. Gente, nós precisamos pensar nisso, pensar num todo, nessa geração que a gente consegue, não é minha geração, quer dizer, mas nesse círculo econômico que a gente gera aqui no Rio Grande do Sul, é monstruoso. é o cara do som, é o nosso hold, são os nossos músicos que estão saindo em penca das faculdades e não tem espaço para eles, não existe espaço para eles. São esses alunos do canto gaúcho, como eu tenho 10 alunos aqui, e onde nós vamos conseguir espaço para eles? Se isso não mudar, a cultura vai desaparecer. E é triste, é triste pensar que Barbosa Lessa lutou tanto por isso, o nosso querido, o nosso amado que está lá, lá na frente do aeroporto, naquela estátua maravilhosa, lutou tanto por isso, e nós vamos deixar isso tudo apagar? Apagar por quê? Por não querer nos lutar por isso? O nosso hino já disse, povo que não tem virtude acaba sendo escravo. E essa é a grande verdade. Bom, pelo menos o que parece que vocês, artistas de modo geral, estão mais unidos. Eu acho que é um bom começo. Cristina, em razão do teu compromisso, bom, a Cristina citou agora o Paixão Cortes, nossa grande ícone aqui da cultura do Estado. Quero te agradecer, então, pela tua participação, desejando sorte nessa campanha de vocês. Tá bom? Muito obrigada, um bom dia para todo mundo e um bom final de viagem, João. Beijo para todo mundo. Antes de retomar a viagem, o João fica aqui com a gente para o nosso segundo bloco, tá bom? João Luiz Correia. Beleza. Nós vamos para, então, um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso Democracia. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Democracia, debatendo hoje a valorização da cultura e dos músicos aqui do Rio Grande do Sul. Nós falamos há pouco com a Cristina Sorrentino, cantora lírica, e seguimos com o João Luiz Correia, que está aguardando para retomar a estrada. E o músico é isso. O músico passa um bom tempo da vida nas estradas, né, João Luiz? Mas a gente está falando alguns pontos, acho que eu toquei com a Cristina, a questão da, além desse trabalho de sensibilizar autoridades, né, prefeitos, empresários, conselho de cultura, a ideia de estabelecer algumas regras legais. Vocês já têm algum estudo sobre isso? Poderia ser, quer dizer, a grande dúvida aqui, por todos os projetos que passam pela Assembleia, por exemplo, é a questão da constitucionalidade. Eu não sei se tem algum trabalho avançado nesse sentido. Então, estamos dando andamento sobre isso. Primeiro, eu já queria, de antemão aqui, agradecer o Hernani Polo, deputado. Ele, quando eu me reuni com o Giovanni Bisotti, que é um ativista que também luta muito junto com a gente pela cultura não é de hoje, pela música, a gente, nós, como andamos muito, a gente sente, sabe a decadência que está acontecendo na nossa cultura, com os nossos artistas. E na pandemia, aí, a gente percebeu tudo, o pouquíssimo valor que nós, como músicos, temos e como nós somos, como pensam sobre a nossa profissão. Então, a nossa profissão, para fazer um relato, ela não é considerada uma profissão pela maioria do povo, daqui do Rio Grande do Sul, que, lamentavelmente, a gente vê muitos comentários, né? Ah, por que que não vão trabalhar bem assim? Já a gente vê os comentários, lê, a gente não é bobo, a gente tem a informação hoje, então, o Grisotti já nos mostrou também muitos comentários maldosos, assim, dessa forma que dói, acho que para qualquer um que tenha uma profissão, porque não existe não ter profissão. eu digo assim, para aqueles que são desinformados, eu nunca trabalhei em outra, eu nasci no campo, sou uma pessoa de campo, mas eu, o dia que eu me tornei adulto e casei, eu sobrevivi e sustentei meus filhos com a profissão, com a arte da música, e, diga-se de passagem, eu tenho quatro filhos e formei três, já um engenheiro mecânico, um agora em medicina, você formou agora, e a outra no final do ano você forma em odonto, e a outra faz direito, faz medicina em pelotas, também, com dinheiro e com custos pago particular por mim, da música. Então, eu sempre me desdobrei para tocar, mas eu falei ontem que o nosso estado, se nós dependesse de tocar aqui, eu não tinha formado na faculdade mais simples, eu não tinha formado um filho, eu tive que optar optar por trabalhar em Santa Catarina, Paraná, que tem o mesmo, consome esse mesmo estilo musical nosso, os três estados aqui têm o mesmo estilo de consumo, né, da música, mas os artistas são de berço todos daqui, então Santa Catarina e Paraná nos leva muito para tocar lá, porque não tem artistas de grande porte lá, e os originais da música estão aqui, então eu, os monarcos, os serranos, outros tantos artistas sobrevivemos desses outros dois estados e nós ficamos à mercê do nosso estado de algum que outro patrão, um CTG, tem um CTG maior, poder levar algum movimento de alguma festa de município, de algum prefeito que gosta de mim, gosta dos monarcos, gosta do Ferrando, gosta de outros artistas, poder do grupo Rodei, por exemplo, do Joca Martins, enfim, nós gostaríamos de tocar muito mais no nosso estado e a nossa profissão ela é tão, é tanto uma profissão tão própria e outra, ela não é só de aprender, ela é uma profissão de dom que nem jogar futebol, não basta só tu querer, tu botar teu filho na coleginha lá do futebol, ele tem que ter o dom e como vocês que trabalham na imprensa não é só estudar o jornalismo, tem que ter um pouquinho, tem que ter um dom, então todas as profissões tem que ser respeitadas e nós estamos batalhando por isso, mas para a lei a gente sabe disso que ela demora um pouco, mas se não tiver regulamentação para uma lei de cultura do estado, vamos ter para quê? Como não vai ter? como na legislação não vai ter? Claro que tem, a nossa cultura é uma das, a cultura que o, a cultura do estado nosso leva o nome do estado para o Brasil e para o mundo, é muito mais que o estado, a nossa cultura gaúcha no estado, ela é muito mais que o nome Rio Grande, o gaúcho, ele, do Paraná para cá, todo mundo, qualquer lugar do mundo que a gente for, eu fui tocar na Thames Square onde tinha paranaense, tinha povo de todo que é lugar lá junto no dia, tem um vídeo meu lá tocando e eles dançando, várias pessoas do Paraná, Santa Catarina, do Mato Grosso, de São Paulo, todos chamavam todos nós de gaúcho, não queriam saber se nós era do outro estado, nós era do Rio Grande, mas tinha outros que não eram, gaúcho, é muito maior, não quiseram saber qual é o estado mas eles têm isso na cabeça que é o Rio Grande do Sul, só que o Rio Grande maltrata, o nosso estado maltrata a cultura há muitos anos, o poder público do nosso estado nunca valorizou, não adianta alguém vir me dizer para mostrar isso, eu pedi para o Hernani e para os deputados mostrem agora, então vamos criar a lei, vamos dar um jeito de aprovar essa lei, os candidatos a governador, agora nós vamos ter um encontro com eles para, que eles têm o apoio nosso, eles vão precisar se comprometer que a nossa cultura vai estar em primeiro plano, a nossa cultura entre a cultura e a música, como a valorização, se nós não valorizar o que é nosso aqui dentro do estado, que é uma das principais coisas, nós não sabemos vender a nossa cultura, o fato é que os outros estados nós queremos ver cultura, nós temos que sair para o Nordeste, porque nós aqui dentro não sabemos vender o que é nosso, então vamos qualificar pessoas, vamos mandar vamos mandar essas pessoas para lá, para a Bahia, para o Nordeste, para aprender, como é que nós vamos, achamos bonito hoje no The Voice Kids, aquelas criancinhas com grande talento aqui do nosso estado, tocando muito bem, cantando muito bem, e como é que, se eles quiserem vir para o estado, voltar para o estado, eles não vão sobreviver da música aqui, porque ela não tem nada que ampare, então ela vai ter que ir embora daqui, vai ter que ir para São Paulo, e é lamentável isso, então precisamos tomar uma atitude, precisamos orientar o povo, que o povo também se ligue, nos ajude a cobrar, queremos que a cultura nossa, é bonita, faz bem para nós, ela é uma cultura familiar, mas vamos apoiar, e apoiar, e ficar de olho, nos nossos políticos, estadual e também municipal, para a nossa cultura tem muito mais valor que todos nós juntos, a nossa cultura é muito maior que o nosso estado, então precisamos dar um carinho, ter um cuidado muito grande com a nossa cultura. João Luiz Corrêa, nós falamos, estávamos falando sobre o senso comum, distorcido sobre o papel, a importância do artista, estamos falando também de opinião pública, que precisa também ser sensibilizada, e tu falou na imprensa, então juntando tudo isso, vocês até apresentaram um clipe, o Valoriza Tchê, a partir daí, para sensibilizar essa opinião pública, também é importante contar com a mídia, ela ficar ao lado de vocês nesse pleito? A mídia é o fundamento, a TV, o rádio, é o fundamento da música, do artista, o artista, o glamour do artista é quando ele participa, como eu estou participando contigo aqui, como a gente tocar uma música nossa na rádio, o cara entrevistar a nós na rádio, esse o glamour é o carimbo do artista, se não houver isso, também, só, pelo caminho da terrestre, demora muito, não tem como, por mais que as redes sociais hoje ajudem bastante, mas o mecanismo do rádio, da TV, ele é uma coisa que é cultural nosso também, então, logicamente, que nós precisamos muito, nós vamos agora, com o Hernani, marcar uma audiência com a FAMURS, que tem os 27, as regiões, os 27 prefeitos que comandam os outros demais, porque não tem como nós irmos nos 497 municípios, então, isso aí é dividido por regiões, né? Sim, associação de municípios, né? As associações de municípios. É, nós queremos falar com a gente, conscientizar os prefeitos, porque isso, se nós, a médio prazo, nós conseguirmos conscientizar já as prefeituras que elas comecem já a olhar mais para isso, quando regulamentar a lei, já vai estar tudo, já tudo dentro do caminho, certo? porque até hoje também nunca tinha ser falado e nunca tinha feito uma audiência pública para esse tema que falar da música. Já foram feitos vários, e o movimento tradicionalista faz movimentos para a cultura, mas nunca fez, e o próprio movimento tradicionalista nunca fez isso. E temos que dizer as verdades, a gente tem que falar, nunca chamou nós para tratar É uma mobilização histórica, então, nós estamos falando de algo novo que pode aí ter resultados por isso, porque vocês estão realmente mobilizados. E outra, nós hoje temos muitos fãs, eu tenho mais de um milhão e trezentos seguidores nas minhas redes sociais, Monarca não é diferente, Cerrano não é diferente, Joca Martins, o próprio Marenco, que é deputado aí também, todos nós temos muito forte nas redes sociais hoje, que as pessoas nos acompanham, mas claro, não é só do Estado, mas a gente tem um orgulho muito grande, eu acho que todo cidadão tem pelo seu Estado, tu quer ser e fazer o melhor dentro do teu Estado, para ti, tu tem que ser grande, se sentir grande, importante dentro do teu Estado, porque senão é mesmo começar a fazer uma casa pelo teto, para baixar, para fazer o alicerce depois, então acho que isso é que nós temos que dar andamento e fomentar agora, junto com os deputados, com os prefeitos, com os vereadores, com todos os secretários de Cultura, botar, eu acho muito importante cada cultura, a própria secretária de Cultura do Estado, nós colocarmos pessoas, que nós temos um Estado que tem muitas culturas, mas as outras culturas, italiana, alemã, elas não são nossas, elas são deles lá, eles fazem ela aqui, mas a nossa é essa que nós temos aqui, as outras estão agregadas aqui, a nossa oriunda daqui é a cultura gaúcha, então essa tem que ser em primeiro plano, respeitar as outras e apoiar as outras, mas lutar pela de origem, que é a nossa e que dá o título de nós desse nome gaúcho, não é porque é nesse formato. Nós já estamos nos encaminhando, mas eu queria uma última questão, porque a gente falou bastante de cultura e a educação, está com um probleminha na imagem ali do, só, acho que está com a mão na frente da tela, isso, perfeito. Olha só, nós temos uma relação direta entre cultura e educação, e uma outra ideia que surgiu nesse encontro de vocês, nessa audiência pública, é a inclusão do tradicionalismo no currículo escolar, quer dizer, já ir formando essas gerações mais jovens, isso também passa por isso, uma mudança de consciência? Sim, sem dúvida nenhuma, eu venho falando isso há muitos anos já, e venho passando para prefeitos que eu conheço municípios, colocar música no colégio, pegar projetos culturais, as artistas fazerem com o Dinheiro da Cultura eventos nos colégios, também vai ser de muita importância com dança, com declamação na poesia, com mostrar as coisas nossas, fazer um churrasco lá para os alunos verem, cortar carne lá, tudo isso serve para nós todos depois, quando cresce, e se nós fizermos isso na base, porque tu não doma ninguém, ou tu não muda ninguém depois de feito, tu adquiriu uma cultura lá de gostar de rock, dificilmente tu vai botar outro ritmo musical como prioridade, tu aprendeu vendo aquilo, e os outros estilos musicais, enquanto as culturas têm muito mais poder pelos próprios municípios e estados, como a Baiana e a Nordestina, que o governo investe muito, daí os artistas têm esse dinheiro para investir mais na mídia, porque eles conseguem fazer mais shows, conseguem se valorizar dentro do estado, e isso nós precisamos fazer, investir na base, se nós não tivermos base, é que nem um time de futebol, se ele não tiver a escolinha, lá é a base, ele não sobrevive, então nós na cultura também, porque a nossa cultura ela não é melhor que as outras, ela é diferente, a nossa cultura ela trata com muito respeito, qualquer pessoa pode ouvir com o seu filho pequenininho, as músicas podem ser ouvidas por crianças, ela não tem palavrão, nossos eventos no meio gaúcho, ele é familiar, ele não tem excesso, no lado social, todo mundo se comporta, bebe, se tem que tomar uma cerveja, beber, bebe com consciência, tudo é bem familiar, quem sabe, quem convive aí sabe do que eu estou falando, se nós pudéssemos passar para todas as pessoas frequentarem, não precisam usar piocha, a piocha é um detalhe, a piocha é um detalhe, a conscientização do carinho pela cultura é uma coisa, usar piocha daí é um gosto, não quer usar uma bombacha mais larga ou menos larga, quer usar bombacha e não usar lenço, quer usar o lenço e não usar bombacha, são coisas assim que quem não é do meio não precisa, quem é só simpatizante usa, faz do jeito que quer, eu acho que assim, a gente vê na praia os caras fazendo churrasco, tomando chimarrão de bermuda e ele é menos gaúcho do que um cara que está piochado, não é, então acho que a piocha daí tem o momento de usar, quem quer usar, então tem que deixar bem claro também que ser frequentador e simpatizante à cultura não precisa entender muito e não precisa estar piochado, é um fato que eu sempre tracei dessa forma, que eu acho que a base é o fundamento de tudo. Beleza, João Luiz Corrêa, quero te agradecer muito pela tua participação, eu acho que foi nessa intenção de sensibilizar as pessoas, eu acho que o discurso teu e da Cristina que estava com a gente antes, eu acho que ele é muito forte e a gente aguarda aí um sucesso nessa campanha de vocês. Muito obrigado. eu quero dar só uma coisa, eu na música eu estou com 55 anos de idade, estou com 35 anos de música, então logo logo eu estou me aposentando na música, mas eu vejo assim, eu não podia ser covarde de eu não fazer a minha parte, como os outros artistas já fizeram a dele, como o Grisotti está fazendo, como o Hernani está fazendo, nossa geração é obrigada a fazer algo, então a gente não está fazendo, o que a gente está movimentando agora, nós não vamos ter fruto disso para nós, mas para a nossa áudio, nós vamos ter, nós vamos estar mais velhinho ali assistindo aquilo que a gente, ó, não ajudamos a fortalecer isso aqui, que eu acho que é o maior patrimônio nosso, é poder fazer parte de uma sociedade boa. Muito bom, maravilha, obrigado, te agradeço muito, João Luiz Corrêa, agradeço a Cristina Sorrentino que esteve com a gente neste programa e principalmente as pessoas que nos acompanham, acompanham o nosso programa Democracia. e a gente aproveita para lembrar que todos os nossos programas como Democracia, as sessões, comissões, estão disponíveis na íntegra em nosso canal no YouTube. Agradeço então pela audiência, este foi o Democracia, voltamos no próximo programa. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto